Fala galera, mais um PG Responde, é isso aí, bora, bora, bora pra pergunta. Boa noite PG, estou falando aqui da Nicarágua, estou pensando em ir a São Paulo ou Brasil ou algum lugar pescar robalos, nunca pesquei esta espécie e vejo direto os vídeos de vocês e as lives de vocês e do Rivas, estou muito com vontade. Que vara que eu compro pra poder fazer a pescaria aí com vocês, um abraço, Patrício. Aí eu não sei se ele mandou um abraço pra mim ou se ele mandou um abraço, o meu nome é Patrício, tipo assim, mas tudo bem. Valeu Patrício, um abração. Bom, que vara dele, não perguntou se é pra GIG Red, não perguntou se é pra Pinch, vamos falar um pouquinho das duas, né? Vou fazer o seguinte, Riva, pra costeira embarcada você fala e pra dentro do canal eu falo, vai. Beleza, pra costeira embarcada você pode estar utilizando aí uma vara tanto pra molinete ou pra carretilha. De 14 libras, eu gosto de 14 libras, acho o suficiente, já peguei maiores com 12, mas 14 eu acho que é o ideal. Uma varinha aí, extra rápida, de rápida a extra rápida, tanto pra carretilha como pra molinete. A linha que você vai estar utilizando aí eu gosto bastante, é linha de 10 até 12 libras, 4 fios. Ela é mais resistente e vai te dar mais sensibilidade ao fundo, pra camarão de GIG Red e também pra Jampinji. São duas iscas fatais aí pra pescaria de fundo, beleza? Ah, e também o fluocarbono, que é o líder que a gente usa, de no máximo 20 libras, pra mim é o mais que o suficiente. Beleza, se for pescar pra dentro do estuário, isso eu tô falando aqui padrão sudeste, né? O nordeste já muda um pouquinho, tá? Você vai aumentar a libragem das varas aí, vai aumentar a libragem das linhas, vai usar o material um pouquinho mais parrudo. Mas se você for pescar pra dentro do estuário, você vai usar varinhas aí pra picho de 12 libras, né? Tamanho em torno aí de 5,6, de 5,3 a 5,8, dependendo aí do gosto do freguês, né? Do gosto do pescador. Ação rápida, carretilha de perfil baixo, linhas aí de 15 libras a 25 libras, depende também do gosto de cada pescador. E líder também, de no máximo aí 20, 20 libras, 25 libras, já é mais que o suficiente. Se for pescar de fundo, pescar com GIG Red, com Shed, eu gosto de uma vara um pouco mais longa, eu gosto de uma vara aí 6,3, 6,6. Ação extra rápida, uma vara própria pra GIG Red mesmo. Pode ser aí em torno aí de 12, 14 libras também, não há necessidade de mais que isso. Carretilha de perfil baixo, aí eu gosto de usar uma linha mais fina. Na pescaria de fundo, eu gosto de usar uma linha aí 12 libras, 15 libras no máximo, pra você ter menos atrito, menos arrasto da água, tá? E o líder, eu faço um líder cônico, começo com um liderzinho de 20 libras, 15 libras, 20 libras, e aí no finalzinho dele eu coloco um empatezinho maior, de líder mesmo, aí de uns 30 libras, só um pedacinho. Por que que eu faço isso? Pra ter o menos arrasto possível, pra ter a maior sensibilidade possível, de forma como eu consiga diminuir a chumbada desse camarão ou desse Shed, pra ele nadar o mais natural possível, pra ele fazer o nado legal, né? E aí, por que que eu coloco um pedacinho a mais lá no final? Porque se eu pegar um peixe grande, geralmente eu tô brigando com ele em espaços abertos, eu não vou ter o problema dele pungar, então uma linha mais fina vai me aguentar, ele vai tomar linha, vai tomar linha, mas o líder muito fino, raspando na boca do robalo aqui, ele vai, na hora que ele começar a saltar, vai estourar. Então se eu fizer um pedacinho só um pouco maior, se ele encharotar, esse pedacinho vai me salvar a pescaria. Certo, Riva? Com certeza, é isso mesmo. Eu ia falar do shock tippet, realmente é bom, é shock tippet que chama isso aí que a gente faz, pra, de repente, entrar um peixe maior, aí complica um pouco a linha um pouco mais fina, mas se você colocar uma linha, um líder muito grosso, você, a linha acaba sendo arrastada e você não tem essa sensibilidade. Aí você tem que aumentar o churro, o cabelo começa a dar pior, né? Isso aí acaba estourando, exatamente isso aí. E aí o tamanho da vaga também que eu não falei, que é exatamente essa, é de 5.6 a 6.0 no máximo também, a pescaria embarcada lá no caiaque, no caso, já com uma embarcação, eu já uso até 6.8, eu gosto mais que eu tenho um alcance maior de arremesso. O Patrício já viu isso aí também nas pescaria que a gente fez, e o vídeo que a gente completou aí pra galera, mostrando um dia de pescaria. É isso aí, galera, espero que vocês tenham acompanhado aí o PG Responde, sempre respondendo na lata aí as perguntas do pessoal nas lives. Acompanha as lives, pessoal, segunda, quarta e sexta, sempre às 20 horas. Um abração, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri